O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu ontem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi atendido dentro do prazo determinado pelo Ministério da Saúde, que é de 28 dias após a primeira dose. Aqui em Brasília, o governo local só utilizou metade das vacinas que foram disponibilizadas, exatamente por conta do risco de faltar insumos para a segunda dose. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelas redes sociais, explicou que houve muita pressão para que fosse utilizado todo o material, mas disse que a firmeza da decisão garantiu hoje uma maior tranquilidade. Aqui a população local. Para evitar maiores problemas nos estoques, o GDF determinou também que a segunda dose só será aplicada em quem tomou a primeira aqui na cidade. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, aproveitou para rebater críticas à velocidade de vacinação aqui no DF, que caiu da décima colocação para a décima quarta. Ao longo das últimas semanas, a gente foi, a Secretaria de Saúde principalmente, foi muito criticada com relação ao não uso da D2 como D1. Aqui no Distrito Federal, a gente vem falando que a D2, que vem como D2 do Ministério da Saúde, continuará como D2 na Secretaria de Saúde. Nós não estamos aplicando D2 como D1. Hoje a grande discussão aqui no Distrito Federal é a pressão também para a inclusão de novos grupos no cronograma de vacinação. O que pode parar o transporte público aqui da capital do país na próxima sexta-feira? Os funcionários do metrô já estão em greve há uma semana e os rodoviários ameaçam com uma paralisação de 24 horas. Eles cobram vacinas para a categoria, querem ser imunizados juntamente com o pessoal das forças de segurança. De Brasília, Luciana Verdolim.